Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado aqui pela TVA e também pela Rádio A.L. Todas as edições do programa Fala Deputado você tem acesso na internet, na nossa agência de notícias. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Valmir Comim do PP, que é presidente da frente parlamentar em defesa do carvão mineral. Deputado, muito obrigada por ter retornado aqui ao Fala Deputado. E eu já começo falando desse assunto que recentemente teve um seminário na Assembleia Legislativa que contou com a participação de autoridades políticas daqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e muitos especialistas na área, que é a questão do uso do carvão mineral como fonte de energia. O senhor que é presidente da frente tem acompanhado tudo isso, deputado. Essa possibilidade pode ser logo alavancada aqui no Estado para o uso no Brasil inteiro? Com certeza. Primeiramente, eu preciso ressaltar que um país emergente como o nosso, de dimensão continental, de riquezas minerais imensuráveis, não pode jamais dispensar qualquer tipo de geração de energia, quer ela renovável ou não. Nós temos várias vertentes, desde a biomassa, energia solar, energia eólica, energia hídrica, já com as reservas praticamente exauridas, esgotadas, mas são energias vulneráveis, vulneráveis às interpéries do tempo. E o carvão se caracteriza como uma energia firme, consolidada, que precisa estar integrada ao sistema integrado nacional. E por consequência da última estiagem no ano próximo passado, no final do ano próximo passado, Santa Catarina e o Brasil correram um risco eminente de um apagão generalizado. E isso acabou sensibilizando o governo federal mesmo, porque acendeu a luz vermelha, do Ministério de Minas e Energia e da presidente Dilma Rousseff. E olha, nós estamos em uma situação praticamente na contramão da história do planeta. Os países desenvolvidos, em desenvolvimento, os países emergentes, estão aumentando a sua matriz energética a partir do carvão. E o exemplo está a Alemanha, que é caracterizada como um país ambientalmente correto, que já tem mais de 45% da sua matriz energética através do carvão, e que agora vai ultrapassar a 50%. E é um país, como eu disse, ambientalmente correto. Buscando sempre a linha de fontes renováveis, fontes alternativas. Agora, nós estamos em um parâmetro de 1,6%. É bem pequeno o índice. Eu não vou ao extremo de uma Polônia com 98%, ou de uma China com 80%, ou Estados Unidos com 54%, Alemanha com 50%. Mas eu diria que se nós pudéssemos tão somente duplicar o nosso potencial, ou seja, de 1,6 para 3,2, já daria um grande impacto na economia, na cadeia produtiva, agregação de valor, de renda, oportunidade de emprego. E a diversificação do parque produtivo, na pesquisa, no desenvolvimento, porque os subprodutos que estão agregados à cadeia produtiva do carvão são mais ricos que o próprio carvão em si. A partir do momento que o governo criar uma política com propósito específico, e esse é o nosso objetivo, como eu falei anteriormente, acendeu a luz vermelha, o governo agora abre as portas no próximo dia 29 de agosto para os leilões que vão permitir a geração de energia a partir do carvão no contexto nacional. Nós temos hoje, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, basicamente 32 bilhões de toneladas de carvão em si. Certo. Isso nos remete a uma consideração de auto-sustentabilidade, de poder gerar energia, poder gerar gás, de poder gerar sulfato de amônia, de poder gerar cinza para o complexo cimenteiro, para a construção de blocos, para a construção civil. Principalmente no país onde nós temos mais de 10 milhões de pessoas sem o endereço. Então, uma crescente progressiva. Além do que, concomitante a isso, e uma das vigas mestras nesse processo de tecnologia, é gerar energia a partir do carvão, gerar sulfato de amônia, que é o fertilizante que nós trouxemos hoje, principalmente da Rússia, e o custo disso. Gerar cinza para o ramo cimenteiro e a construção civil. E a queima do lixo urbano, que é um problema crucial nas pequenas, médias e grandes cidades, cada vez mais crescente, e cada vez mais problemas ambientais severos. Por essa razão, é que eu vejo que precisa a disponibilidade. Agora, existe tecnologia, existem investidores à disposição, iniciativa privada, fundos de pensões, fundos de previdência. Já tem os interessados, né, deputado? Existe. As questões ambientais superadas, mas, poxa, o que está faltando? Segurança jurídica. E essa, quem pode dar é o governo federal. O governo federal. Através da presidência da República, do Ministério de Minas e Energia. O carvão que foi o patinho feio durante décadas, passa a ser o cisne negro. Agregando perspectiva, agregando valor, esperança e renda à economia catarinense e gaúcha. E é nessa esteira que os gaúchos e catarinenses, e eu preciso aqui, Suelen, restabelecer, e até por uma questão de justiça, porque durante esses 14, 15 anos que estou como deputado, nos primeiros pronunciamentos, quando se falava em carvão, a recíproca não era verdadeira. Certo. Tinha um certo preconceito. Exatamente. Um certo preconceito. Muito radical. Mas, com o passar do tempo e a grande necessidade, isso foi esclarecendo. E hoje passa a ser uma das grandes alternativas. Já foi. Mas, infelizmente, por falta de uma política específica, ficou renegada ao segundo plano. E volta agora à carga total. utilizando os subprodutos, por exemplo, na indústria náutica, na indústria aeroespacial, de foguetes, na indústria automobilística, na confecção e a produção de água potável, de filtros. Enfim, na indústria naval, vários segmentos que estão agregados aos subprodutos que estão na cadeia produtiva do carvão, mas que necessitam de tecnologia para poder separar esses subprodutos e, consequentemente, oportunizaram uma economia mais forte à Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Deputado Cominho, o senhor falou da abertura dos leilões, dia 29 de agosto. Isso já é um ponto importante de partida para os investidores que já existem, para as empresas que já estão pensando em trabalhar com isso, desta forma? É evidente. Olha, eu quando falei aqui em fazer justiça, eu preciso resgatar e restabelecer e parabenizar a presidência da Casa, o presidente Juarez Ponticelli e o presidente de Gaúcho, Pedro Vetsfalle, porque abraçaram a causa. Você vê que na esteira da pauta reivindicatória de bandeiras do Parlamento catarinense está o Código Florestal, está a defesa contra as drogas e está a defesa do carvão mineral catarinense. Então, eu preciso enaltecer essa posição que vem consignatário todos os parlamentares e o governo passa a se sensibilizar com essa situação. O governo federal, quando estabeleceu o pacto e o compromisso no Tratado de Quioto e de Copenhague, ele assumiu o compromisso da redução de CO2 na atmosfera. Agora, necessariamente, não caracterizava que o carvão deveria ser alijado desse processo. No contexto geral, tem uma série de medidas que é preciso se fazer a nível de Brasil, na emissão de CO2, por exemplo, a indústria automobilística, que é um problema crucial, sério, a indústria e tudo mais. E que não para de crescer. Exatamente. E o carvão foi alijado. Agora, por consequência dessa questão do risco de apagão, passou a ser pauta número um na prioridade do planejamento de estratégia do país. Por essa razão, eu vejo com muita expectativa esse avanço. Agora, nós precisamos, e esse é o trabalho que estamos fazendo em paralelo com os gaúchos e a bancada federal catarinense, junto com os nossos senadores e as duas fazendas de Estado, respectivamente, é criar o arranjo tributário fiscal, flexibilizando a legislação, reduzindo a taxa de impostos para importação de equipamento ou similares que encontramos no Brasil. E vamos muito além, que é a situação. Dentro do arranjo produtivo, no questionamento produção, nós precisamos renovar o nosso parque tecnológico. Por isso, nós precisamos sensibilizar os bancos de fomentos a acreditarem um pouco mais de expectativa e de recurso para esse segmento. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que o senhor é presidente desta frente, que é em defesa do carvão mineral, mas eu gostaria de falar de um assunto que o senhor também sempre lembra, sempre traz à tona, dentro do plenário da Assembleia, em audiências públicas, em discussões junto com os parlamentares e com a comunidade, que é a questão das ferrovias em Santa Catarina. Existem alguns projetos já de licitação em processo de abertura, tem a ferrovia do frango, a ferrovia litorânea. O senhor tem acompanhado, acha realmente que isso vai ser implantado e que vai realmente ser reaproveitado aqui pela nossa indústria, pelos nossos portos, enfim, pela nossa comunidade? Não só vai, como eu vejo, que é a única saída para o Brasil. Não existe outra saída. Aliás, nós estamos com o sistema modal e intermodal totalmente equivocado. Nos anos 60, nós tínhamos 32 mil quilômetros de rede ferroviária. Reduzimos, depois de 50 anos, para 22 mil. Retrocedeu. Houve uma inversão. E expertise, eu posso dizer, de países desenvolvidos, como os americanos, por exemplo, os Estados Unidos, que influenciou e muito na política modal e intermodal do país, sabendo que um país como o nosso, de dimensão continental, de um solo fértil, de um clima temperado, de um povo ordeiro e trabalhador, com reservas imensuráveis, sabiam eles que, se o país adotasse uma política de ampliar a rede ferroviária, os portos e aeroportos, dominariam o mundo. Por isso, adotaram uma política estratégica de reprimir essa questão, invertendo o sistema modal. Você vê que o custo do Brasil hoje está na monta de R$ 110,00 por tonelada, o transporte médio em todo o Brasil, a logística. Na ferrovia, vem para R$ 75,00. E na hidrovia, o portos, vem para R$ 45,00. Então, não existe outra saída. É inadmissível que um país que produz 190 milhões de toneladas de grão, durante o ano, um navio precise ficar oito dias atracado no porto, para carregar e oito dias para descarregar, pagando R$ 36 mil por dia de multa. Como é que nós vamos competir? Nesse mundo globalizado, onde os asiáticos vêm com navios panamaques, em quatro horas conseguem carregar um navio. Então, necessariamente, por uma questão de sobrevivência. E o país está numa situação geográfica no planeta estratégica. Nós precisamos modernizar os nossos portos, aeroportos, investir na malha ferroviária nacional. E esse é o trabalho que está sendo feito. Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, em todo o Brasil, nós temos a Ferroesca, a Ferrovia do Frango, a Translitorânea, que discutimos há dias atrás ainda com a Fiesc e as associações comerciais do Sul, onde nós vamos possibilitar a integração junto à malha ferroviária nacional, integrando todos os portos, o porto do Rio Grande do Sul e o porto de Paranaguá, junto com os portos de Santa Catarina, com isso, flexibilizando a situação e aumentando o grau de competitividade da indústria catarinense. Deputado Valmir Comim, eu agradeço os seus esclarecimentos sobre o carvão, sobre as ferrovias aqui para os nossos telespectadores e ouvintes. Volte sempre ao programa Fala Deputado, sempre que desejar. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Eu conversei com o deputado estadual Valmir Comim, do PP, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral. Outras informações sobre o parlamento catarinense na nossa programação e ainda na internet. Até mais! Legenda Adriana Zanotto